É, agora nós vamos saber o que está acontecendo na capital do estado. Quem vai trazer as informações direto da redação lá da rádio CBN é a Thaís Sintra. Eu começo o registro policial falando sobre um acidente de trânsito envolvendo dois veículos que ocorreu na manhã desta quarta-feira aqui na capital. Conforme a ocorrência, conforme o registro policial, os dois veículos seguiam em sentido oposto, e aí o motorista da caminhonete acabou batendo no outro carro, que com a força do impacto atingiu o muro, derrubou o muro de uma residência. A dona da casa ficou bastante assustada com o barulho, ela aguardava a chegada da polícia militar e também da polícia de trânsito para fazer a perícia no local. E o Conselho Nacional de Justiça decidiu aposentar a desembargadora Tânia Garcia Borges do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Só para a gente entender o caso, a Tânia é suspeita, na verdade ela beneficiou o filho dela, o Breno Borges, em 2017, porque aconteceu o seguinte, o Breno foi pego com 130 quilos de maconha, transportando 130 quilos de maconha e 200 munições. Isso aconteceu em 2017, e aí a Tânia, junto com o advogado, a desembargadora, chegou a transferir o filho do sistema prisional para uma clínica psiquiátrica, alegando que ele tinha problemas mentais. Então, por conta disso, o CNJ decidiu aposentar compulsoriamente a juíza, a desembargadora Tânia Borges. Obrigado. Obrigado.